Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Deliciosa receita de macarronada com macarrão furado e pimentão verde, jajumbi shimashoka, né? Bora para o preparo, 500 gramas de macarrão ádria furado, cozinha por 12 minutos, al dente molho, uma xícara de extrato doro, um pimentão verde cortado em tiras, duas colheres de sopa de alho picado e dourado no azeite, acrescente ao molho e os temperos, dois tabletes de caldo de costela, pimenta do reino, orégano, adicione um pouco de água, dois minutos e está pronto o molho, não cozinhe muito, deixe o pimentão ao dente, molho bem encorpado, montagem, macarrão e molho regado por cima e adicione salsinha e queijo, parmesão ralado por cima, macarronada simples, é uma excelente exemplo de como poucos ingredientes podem se combinar para criar um prato delicioso e satisfatório, refeição rápido, mas saborosa. A textura do macarrão furado juntamente com o molho encorpado e os pedaços crocantes de pimentão oferece uma experiência agradável a cada mordida. A textura do macarrão 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 Amém. 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 Amém.